Olá turma do Pré 2, hoje dia 28 de julho de 2020 estamos aí com mais um dia de aula, terça-feira estamos chegando aí no finalzinho do mês de julho e estamos felizes porque estamos aí juntinhos vocês aí na casinha de vocês, a tia Téo aqui na escola e o que importa é que estamos sempre juntinhos para fazermos as nossas atividades, né? e eu tenho certeza que vocês estão fazendo as atividades com muita alegria e diversão, tá bom? então, vamos lá para mais uma atividade com ele, o nosso amiguinho Serelepe e a tia Téo vai corrigir a atividade de ontem lembra que a tia Téo passou a atividade de segunda-feira, né? hoje é terça, a tia passou duas páginas para vocês fazerem em casa e hoje a tia vai corrigir, tá bom? então, na página 206 e a página 207 a tia Téo deixou aí com o nosso amiguinho Serelepe essa página aqui, olha que fala da cidade do campo vocês sabiam que existem pessoas que moram na cidade e pessoas que moram no campo mas tia Téo, quem mora no campo é quem? são aquelas pessoas que moram em sítios em fazendas, em chácaras que vivem uma vida bem diferente da nossa mas por que tia Téo que é diferente? porque lá, muitos deles tem que plantar para poder comer trabalho na roça, né? o trabalho dele é capinando, é plantando, é cuidando dos animais enquanto isso, na cidade muitos de nós trabalhamos em empresas, né? outros trabalham em escritórios trabalham em escolas e assim por diante então, as pessoas elas têm uma maneira de viver aonde elas convivem elas moram, né? então, aqui tem a capa de um gibi do Chico Bento que fala assim, ó a roça e a cidade, né? então aqui, ó como é a rotina do Chico Bento? se vocês olharem aí na capa desse gibi vocês vão ver aí, ó que o Chico Bento ele toma banho no rio ele pesca, né? ele brinca de se esconder no mato então, ele tem uma vida no campo bem diferente do primo dele, Zeca olha a rotina do primo dele, Zeca do primo dele, chamado Zeca ele fica na frente do computador ele lancha, né? ele fica jogando seus joguinhos no computador, né? na televisão então, a vida dele é diferente da vida do Chico Bento o Chico Bento mora na roça e as brincadeiras dele é diferente da brincadeira do seu primo, Zeca, né? enquanto o Zeca tá lá na frente da televisão jogando playstation jogando, né? brincando com seus joguinhos o Chico Bento tá com a sua varinha de pescar no rio pescando e às vezes ele vai pro rio tomar banho brinca, né? é o lanche dele enquanto o lanche do seu amiguinho do Zeca é um sanduíche com copo de suco olha o lanche do Chico Bento é uma fruta que ele pega da árvore, né? então, vocês observem que tem diferença nas rotinas de quem mora no sítio de quem mora na roça e de quem mora na cidade, né? cada um tem uma história para contar, né? aí a tia Téo que lhe fazia uma pergunta o que você contaria do lugar onde você mora? será que você mora na cidade? o que você faz? qual a sua rotina? ou você já morou na roça? já morou num sítio? vocês sabiam que tem amiguinhos nossos que hoje moram na cidade mas já morou no sítio, né? agora, lembra que a tia Téo falou que aqui embaixo da nossa página tá escrito assim, ó a roça e a cidade, né? é o nome da historinha do gibi e eu pedi pra vocês procurassem o alfabeto móvel de vocês e caso não encontrasse pra recortar as letrinhas em revista ou jornais e colar então, se você fez isso você concluiu aí, ó a frase escrita a roça e a cidade, tá bom? e você está de parabéns agora, virando a página nós temos aqui, ó com a ajuda dos seus familiares ou seja, da mamãe ou do papai a tia Téo pediu pra vocês desenharem a rotina de vocês aonde vocês vão o que gostam de fazer no final de semana qual é o meio de transporte que a mamãe ou o papai utiliza com vocês onde fazem as compras então, uma rotina vocês brincam, dormem correm, lancham saem com os amiguinhos, né? então, assim a tia Téo pediu pra vocês fazerem um desenho, né? como eu não posso ver agora porque eu não estou de frente com vocês eu pedi pra vocês quando fizerem esse desenho mandem fotos, né? pra tia Iracy pra tia Cris porque elas vão mostrar pra tia Téo tá bom? e eu vou ficar muito feliz ou então vocês me mostrem também na plataforma quando a gente estiver juntinho tá bom? então, eu vou aguardar esse desenho tá bom? agora, meus amores vamos para a nossa atividade de hoje porque o Cerelec tá com fome ele não comeu nada ainda a página de hoje é a página 208 e a página 209 é a nossa atividade do dia como nós estamos falando de cidade, né? de lugares uma cidade ela pra se tornar muito bonita ela precisa o quê? muito bem de ser limpa ou seja pode jogar papel na rua? não é feio, né? e falta de educação se você tá dentro do carro com a mamãe e com o papai se você chupa uma balinha ou come uma banana você vai jogar a casca do lado de fora da janela? não por quê, Tia? porque é feio você vai sujar a sua cidade, né? então nessa página aqui tá dizendo assim, ó no lugar onde nós moramos existe caminhões de lixo, né? e os caminhões de lixo para quê que eles servem? eles servem para coletar os lixos, né? como assim, Tia Théo? a gente separa os lixos, né? deixa lá na lixeira o caminhão de lixo passa com os rapazes os seus trabalhadores recolhe aquele lixo e leva para um lugar específico, né? e aqui na sua atividade tem o quebra-cabeça bem legal embaixo você vai usar uma tesoura para essa atividade e um tubo de cola primeiro você vai recortar embaixo os quadrinhos depois que recortou neste quadrinho acima aqui, olha o meu já tá feito o de vocês vão estar em branco vocês vão recortar a imagem aqui embaixo os quadrinhos você vai formar tentar montar este quebra-cabeça depois que montou este quebra-cabeça o que que nós temos? nós temos um carro de lixo viu? então recortou colou vamos montar os quebra-cabeça as pecinhas e nós vamos conseguir visualizar ele um carro de lixo e o carro de lixo é quem coleta o lixo da nossa cidade tá bom? agora você terminou de fazer esta página nós vamos para outra página eu quero falar para vocês que os lixos não podem ser jogados de qualquer maneira vocês sabiam? cada lixinho tem uma lixeira específica nós temos aí lixeirinho que só pode colocar papel lixeira que só pode colocar metal outras que só pode colocar plásticos e outras vidro também existe algumas lixeiras que põe material orgânico que é resto de comida resto de casca de legumes de frutas que a gente utiliza não põe no meio do papel põe naquela lixeira específica tá bom? e aí nessa página 209 você vai observar aí os desenhozinhos que tem um papel amassadinho na cor azul tem uma latinha na cor laranja que representa o metal tem o plástico né? uma garrafinha vermelha que representa o plástico e tem uma garrafa na cor verde que representa o vidro eu quero pedir pra vocês observarem a cor de cada personagemzinho de lixo e copia aqui cada um na sua cor por exemplo o papel você vai copiar aqui na cor azul tem escrito o nome no papel você vai escrever tá? no vermelho você vai escrever o plástico no laranja aqui o metal e no na tirinha verde o vidro tá bom? pra que tia? pra você identificar tá bom? pra você identificar os lixos certos nas lixeiras certas tá bom? sabe por que que existe isso? porque tem muitas pessoas vocês sabiam que existe pessoas que reciclam os lixos ou seja as pessoas que coletam esses lixos elas vivem dos lixos entenderam? então por isso que é muito importante a gente colocar o lixo na lixeira certa olha a tia até não pode pegar um vidro que eu quebrei e colocar lá na lixeira de papel por que? porque quando o catador de lixo que vem neste carro que vocês montaram quebra cabeça vai colher ele sabe que naquela lixeira só tem papel então ele vai pegar e ele não sabe que tem um vidro e já pensou se ele corta o seu dedo ali naquele vidro? então por isso que é importante outra coisa quando a gente separa os lixinhos papel papel vidro vidro plástico com plástico metal com metal vocês sabiam que nós estamos ajudando aquelas pessoas que vivem do lixo por que? porque elas pegam os papéis e elas acumulam muitos papéis e elas vendem para as indústrias elas pegam as latinhas os metais elas também juntam e vão vender e quando elas vendem elas ganham dinheiro e elas sustentam seus filhos sustentam sua família então é muito importante a gente já começar a a a educar os nossos lixos né vocês sabiam que reciclar é reaproveitar um material que já foi utilizado para que? para construir um novo material tá bom? então ó a partir de hoje vamos aprender não pode mais jogar lixo de qualquer jeito tá bom? e para finalizar nossa terça-feira a tia vai passar a atividade de casa que vai falar das lixeirinhas na página 210 e a 211 olha aqui ó nós temos aí quatro lixeiras cada um de uma cor a lixeira verde é só para vidro a amarelinha aqui para metal a azulzinha só para jogar papel e a essa aqui é tipo marronzinho mas ela é um laranjinha para jogar plástico então aqui estão as quatro lixeiras você vai virar outra página você vai ter elas aqui novamente você vai recortar elas e vai colar aqui onde está pedindo colar para ela ficar levantada tá bom? depois você vai recortar aqui os quadradinhos dos objetos onde nós temos aqui vidros papel né latas plástico e você vai separar cada objeto e vai colocar na lixeira correta tá bom? feito isso atividade de casa amanhã a tia Tel na quarta feira estará corrigindo essa atividade e também estaremos fazendo mais atividades tá bom? quero deixar para você um grande beijo e até amanhã com essa atividade beijinho vamos lá criança tudo bem com vocês? vamos lá então para o nosso alongamento hoje para a gente começar essa brincadeira vamos se alongar depois vamos se aquecer para a gente ficar bem rápido vai lá todo mundo afasta abre bem a perninha levanta um pouquinho lá em cima joga para o lado o outro beleza pegou lá no chão joga o pãozinho lá para trás beleza agora vai puxar aqui puxa a perninha puxa o lado conta até cinco um dois três quatro cinco o outro lado agora puxou puxa bem um dois três quatro cinco beleza agora vamos se aquecer levar vai lá levanta a perninha vai lá joga o pezinho lá atrás pega o golpe lá beleza agora na frente na frente agora vamos pagar nossos dez polichinelas para a gente ficar bem rápido vai lá dez polichinelas quero ver a contagem daqui um dois três um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez beleza fizemos nosso alongamento fizemos nosso aquecimento agora vamos lá para nossa brincadeira vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá para nossa brincadeira de hoje nossa brincadeira vai ser bem simples ó tio fez aqui ó é o futebol de tampinha ó tio fez aqui tipo um campo ó só que faz listrazinha tá e eu vou chamar aqui o tio Cleito pra tá brincando comigo tá beleza galera vamos lá essa brincadeira é bem simples ó nosso futebol a gente vai competir mais pedra papel tesoura lembra do pedra papel tesoura a gente vai competir ó pedra papel tesoura pedra papel tesoura ele ganhou ó ele vai dar uma casinha vamos lá pedra papel tesoura ganhou de novo mais uma casinha pedra papel tesoura ganhou de novo mais uma casinha pedra papel tesoura pedra papel tesoura pedra papel tesoura pedra papel tesoura ganhei uma casinha pra mim Pedra, papel, tesoura Opa, ganhei Uma casinha pra mim Pedra, papel, tesoura Ganhei, mais uma casinha pra mim Será que ainda vou ganhar, hein? Quem chegar no vermelho primeiro Quem chegar no vermelho primeiro é o campeão Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ah Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ah Roto do tio Cleito Uhul, ganhei de novo Beleza, criança? Vamos lá pra nossa outra brincadeira? Beleza, criança? Vamos lá pra nossa outra brincadeira? Nossa outra brincadeira, ó Tio botou dois círculos aqui, ó Um do lado, outro do outro e uma cadeira Essa brincadeira é bem simples, ó Vou pedir ajuda aqui do tio Cleito Ele vai tá com as bolinhas, ó Com essas bolinhas aqui, ó Lançando pra mim, ó Ele vai lançar e vai falar Esquerda, direita Quem é que sabe esquerda e direita? Não sabe? Pede ajuda aí do papai, da mamãe, tá? Amarra uma fitinha assim azul no braço direito Tá? Aí você vai saber qual é Eu vou sentar aqui E o tio Cleito vai jogar a bolinha pra mim, ó Ele vai falar a esquerda Se ele falar a esquerda Eu vou pegar tua perna esquerda e vou jogar pra cá Se ele falar a direita Se ele falar a direita, eu vou pegar tua perna direita e vou jogar pra cá Beleza? Vamos lá, vamos começar? Vai lá, Tio Cleito Direita Direita, ó Esquerda Esquerda Direita Esquerda E direita Beleza, criança? Vira aí como é que brinca Então vamos lá, vamos treinar Depois a gente vai brincar aqui, hein E aí E aí